As famílias que participaram da primeira fase do programa Minha Casa Minha Vida vão poder escolher agora o tipo de revestimento para o piso da casa. São três opções, cerâmico, laminado de madeira e piso vinílico. A instalação vai ser de graça. A Caixa Econômica Federal vai visitar as famílias dos mais de 320 mil imóveis já entregues para verificar quem tem interesse em colocar o revestimento. Já os quase 80 mil imóveis em processo de construção terão piso cerâmico em todos os cômodos.